Olá amiguinhos e amiguinhas, estou eu aqui, ó, de cabelo liso, que eu fiz botox, aí até gravei um vídeo mostrando que não tinha ficado, eu tinha feito, aí quando lavei não ficou liso assim, daqui pra baixo, aí eu fui lá no salão da minha amiga querida, e ela fez de novo nas pontas, só que aí eu aproveitei, não lavei ainda, eu fiz ontem, e aí eu vou deixar pro Natal, e amarrei aqui, não estou cozinhando, tá, amarrei porque eu vou fazer meu salpicão que me pediram pra levar pra casa da sogra, ó, então já deixei assim, pra poder usar agora pro Natal, que é hoje, né gente, então eu vou deixar aqui bonitinho, amarrado, eu tô fazendo salpicão, e não vou mostrar, porque já tem no canal, né, não coloca maçã, que falaram lá do salpicão, que salpicão tem maçã, não coloca maçã, porque os meninos não gostam, meu marido não gosta, mas pode colocar, e o salpicão é legal, mas por isso é democrático, você coloca o que você quiser, não é? Então, hoje eu vou fazer o meu pra levar, já tô preparando aqui, mas não vou mostrar, gente, já tem, estou aqui para desejar um Feliz Natal pra vocês, tudo de bom, muita luz, muita paz, uma mesa parta pra todos, com muita alegria, em família, não esquecendo o que significa o Natal, Natal, claro, que Natal não é só, não adianta falar que não, mas não é só troca de presentes, e sim a gente comemorando o aniversário, né, do nosso queridinho Jesus Cristo, e o que eu queria falar também com vocês, agradecer meus inscritos, hoje 31 mil inscritos, gente, é muita coisa, é muita coisa, eu tô muito feliz com o nosso canal, só crescendo, 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 Eu espero, né, estar à altura de vocês pra ir melhorando, melhorando e melhorando, sempre, tá bom? Muita luz pros meus queridinhos e pros chatinhos que de vez em quando aparece, também muita luz, porque eles precisam de muita luz E outra coisa, janeiro, estou de férias, vou tirar umas férias maravilhosas, se Deus quiser, porque eu tô precisando, e o que que eu vou fazer, gente? Eu espero que eu consiga, eu vou entrar ao vivo com vocês a partir de janeiro, que eu vou viajar, acho que lá pro dia 3 ou 5, ainda não sei o dia certo, entre 3 e 5, Porque eu tô esperando meu sobrinho chegar, e assim que ele chegar, vou ver se ele chega muito cansado, porque ele vai vir com o bebê, e eu quero ver se ele descansa um pouquinho, pra depois a gente pegar a estrada E lá eu espero gravar com vocês, mas como eu não tenho, de repente, lá como editar, gravar vídeo, fazer o negócio tudo, eu vou arriscar e vou entrar ao vivo, gente Espero que vocês aceitem bem, nunca entrei ao vivo, vai ser uma novidade pra mim também, e eu quero passar as receitinhas minha e dele, porque ele também cozinha E aí eu quero passar essas coisas pra vocês ao vivo, pra eu estar com vocês, eu não quero ficar sem, ou editar vídeo, deixar o mês inteiro, não quero, eu quero estar com vocês e vocês aproveitarem comigo um pouquinho das férias, tá? Espero que vocês gostem ao vivo, vamos testar? Então já tô avisando, se preparem, quero vocês lá, podem perguntar, eu vou tentando responder lá, se eu não enxergar lá, porque parece que você tem que ir lendo Repete a pergunta que eu respondo, tá? Espero que vocês gostem, tá? Se vocês estão comigo, meu canal tá crescendo, é porque vocês gostam de mim, sim, tá bom? Então eu quero compartilhar isso com vocês, ok? Feliz Natal, feliz ano novo, porque vou aparecer pra vocês depois do dia primeiro, então feliz ano novo, de muita luz, de muita paz, emprego, saúde, que é o principal É, o que mais? Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom, que melhora pra todo mundo, que o ano de 2018 venha assim com muita, muita coisa boa, porque é o que nós estamos precisando, né? E que seja diferente, né gente? Porque igual não dá pra ser, não dá, eu quero novidade, nós queremos novidade, tá? Então ó, beijo no coração e depois vocês vão ver, lavado, porque eu tirei meus cachos Eu cansei, gente, cansei, eu espero que fique bonito, se não, meu filho, ó, mete tesoura, faz um corte curtinho e vamos que vamos, tá bom? Beijo, beijo, beijo e agradeço vocês todas que estão fazendo, me ajudando aí, se inscrevendo, curtindo, fazendo com que nosso canal cresça, porque afinal o canal é nosso Beijo, 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 beijo e amo vocês, tá? Até dia 5 de janeiro, que eu volto com vocês, ao vivo, ai vocês que estão com o ventinho, mas eu vou fazer, né, sabe? E espero que vocês gostem, tá bom? Fui, 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 muita luz, muita luz, muita luz, não vou contar Tchau, tchau